Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Esperamos que sim. Mais um vídeo começando aqui agora, mais um vídeo daqueles que vocês curtem de indicações. Então, você que gosta de anotar tudo, já sabe, caneta, papel aí na mão pra anotar tudinho, não perder nada desse vídeo. E, claro, se ainda não é inscrito no canal, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha aqui pra fortalecer o canal, e após a abertura, que a Rê vai soltar, a gente volta aqui e começa a falar dos filmes, beleza? A gente já vem. Tá aí, mais um daqueles filmes que vocês pediram tanto pra gente falar aqui no canal. A gente foi atrás e trouxe ele pra falar aqui pra vocês, My Summer Love, meu amor de verão. My Summer of Love é do ano de 2004, do gênero romance e drama. Este filme foi um pedido da escrita Gi, e fomos assisti-lo para poder indicar mais um conteúdo com temática lésbica. Mona é uma garota jovem e trabalhadora que vive uma vida complicada, onde só mora ela e seu irmão no interior de Yorkshire, uma pequena cidade. E esse irmão de Mona, após ter cometido diversos erros em sua vida, decidiu virar um religioso, e daí em diante, só sabe julgar e apontar as falhas dos outros, tendo como sua maior missão, Mona. E faz de tudo para convertê-la, querendo provar o quanto ele mudou e virou um salvador, será? Ao ponto de transformar a casa deles em um templo de encontros religiosos, deixando Mona ainda mais irritada. Enquanto ela tenta lidar com o drama de convivência com seu irmão, que não é mais o mesmo, Mona conhece a rica e exótica Tasmin, uma jovem que demonstra ter crises de ciúme e problemas com sua família. Mas o que não impede de a aproximação das duas passar de apenas uma amizade para momentos bem mais além do que Mona poderia imaginar. Completamente apaixonada, Mona começa a fazer planos futuros para com Tasmin, um verão intenso para elas, onde juntas aprendem a explorar seus desejos mais ocultos. Tasmin, que sofre com a tal perda de sua irmã dita por ela, a querida da família, Sede, encontra momentos especiais ao lado de Mona. A fazendo ser feliz em diversos momentos de sua vida, mas será que tudo que ela contou para Mona, de sua vida e de sua família, faz sentido? Ao viver esse relacionamento provocativo, elas precisam enfrentar seus próprios desafios, e mais que isso, o preconceito do irmão de Mona. Será que ele realmente mudou? E Mona, ficará ao lado de Tasmin para viver sua nova vida? Tipo assim, o final realmente é inesperado, ao menos foi para mim, então se ainda não assistiu, recomendo para quem gosta de drama e tenta desvendar o rumo de alguma história durante o filme. E já sabe, não encontrando, basta pedir ajuda, e após assistir esse filme, volta aqui e me fala se você gostaria de viver um amor de verão como de Mona. E aí, um filme que vocês vão adorar assistir, mas eu já vou avisando, o filme só tem aqui no YouTube, exatamente aqui no YouTube. Você pode assistir de graça, mas ativa a legenda, se você não ativar a legenda, vai ficar um pouquinho complicado para você assistir, exceto que você entenda inglês, né? Então, ativa a legenda, procura com calma, tem ali a ferramenta, só é você olhar com calma, ativar a legenda, que não tem erro. Daí você assiste, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Isso tudo, bora falar um pouquinho dele. Sim, vou falar sobre esse filme, por mais que seja muito difícil de encontrá-lo. A questão é que a história do filme é tão linda, mas tão linda, que vale a pena qualquer esforço para vê-lo. Mais uma vez, a encantadora Tracy Winder, a peita de Helena Donner, em uma interpretação excitamente fascinante. O filme traz a história de um dito feliz casal, Debbie e Trish, que se acomodaram no dia a dia, o que acaba acontecendo, infelizmente, com muitos casais por aí, e acabam perdendo a conexão entre si. Tudo começa após Trish sofrer com a perda de seu pai, e procurar ser o suporte diário de sua mãe, que vive sozinha. Isso tudo seria tranquilo, se a dor dela não tivesse durado, tipo, por mais de 5 anos consecutivos. No qual a fez afastar-se completamente de sua família, que seria sua esposa Debbie e suas duas filhas. Por mais que Debbie lhe apoie e compreenda seu sofrimento, sua ausência no casamento causa uma crise imensa entre elas. Sem estar com a família não participando da vida das filhas, e nem comparecendo como mulher sexualmente dizendo, Trish vive em um mundo de dor entre ela e a mãe. E claro, durante seu momento de não se importar mais, Debbie acaba conhecendo a linda e atraente tatuadora e sua vizinha, Jamie. Jamie, mãe solteira que enfrenta graves problemas com seu ex, pai de seu filho, consegue quebrar as barreiras que existiam entre ela e Debbie, que por mais que fossem vizinhas, não tinham contato algum, até Jamie procurar para desculpar-se por uma atitude de seu filho na escola com uma das filhas de Debbie. Daí em diante, o enredo da história entre elas é perfeita. Sensualidade, romance, drama, atração entre Jamie e Debbie, toma proporções incríveis no filme. A amizade entre elas mexe por completo na vida de ambas. Será que Debbie conseguirá resistir aos encantos de Jamie? Jamie, apesar de viver uma vida complicada no momento, vai controlar a forte atração que está sentindo por Debbie? E Trish, deixará seu casamento acabar, enterrando-se na dor eterna da perda de seu pai. O filme merece ser assistido sim, e como falei, infelizmente, você não encontrará ele fácil, mas pode tentar assistir ativando a legenda aqui no YouTube, como eu disse. Vale a pena. E para encerrar nossa lista de hoje, outro filme que foi muito pedido aqui, demorou, mas chegou, Vita e Virginia. Esse filme traz a história não contada sobre o envolvimento amoroso entre a lendária escritora, Virginia Woolf, e a socialite e autora popular, Vita Sacchweil. E este filme pode até já ter sido visto por inúmeras pessoas, mas com certeza há pessoas que, assim como eu, ainda não tinham assistido. Ele é biográfico, dramático e traz um delicado romance. Para quem ama o mundo da literatura e biografias profundas, Vita e Virginia está aqui, especialmente para você. O filme foi baseado em uma peça, no qual trazia as cartas trocadas entre essas duas mulheres, que mantiveram o romance oculto, mas descrito na biografia Orlando. Nome usado por Virginia ao falar de Vita. Vita, romancista e poetisa casada, é famosa não apenas por seu talento na arte, mas por suas relações extra-conjugais apaixonadas com outras mulheres. Já Virginia é conhecida por ser um gênio, porém problemática. E após Vita a conhecê-la, fica completamente fascinada por ela, e não sossega até conquistar sua atenção. Mesmo sendo de difícil temperamento, Virginia aos poucos, se rende à insistência de Vita, e vive em um romance escondido. O filme mostra um romance peculiar de época, e nos deixa uma reflexão. Será que conhecemos verdadeiramente aqueles que amamos? Para quem curte esse gênero, com certeza vai adorar conhecer esse romance de Vita e Virginia. Link para assistir na descrição desse vídeo aqui abaixo. Tem disponível no próprio YouTube. E é isso pessoal, vídeo finalizado, dicas entregues. Então já sabe, se não conseguir encontrar sozinho, pede ajuda que a gente tenta ajudar vocês, ok? Até o próximo vídeo. Fica ligadinho que a gente não demora a voltar, tá bom? Beijão e até lá! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!